Olha o peruca de boi Tem boi que vem, que sabe e é batista e não foi Tem boi manso que é devagado, tem boi que é bravo e só advocado Tem boi consciente que sabe que é boi, tem boi que é maneiro e tem boi revoltado Tem boi que nem dá na pinta que é boi, tem boi que tá sempre desconfiado E tem boi que acha que nunca foi boi só porque pula cerca do vizinho do lado Olha o peruca de boi, olha o peruca de boi Foi antena de televisão, ele bem que sabia mas diz que não foi Segura o boi, olha o peruca de boi Foi antena de televisão, ele bem que sabia mas diz que não foi Tem boi rebelde que vive resmungando e tem boi adestrado que é muito mansinho Quando se reúne um apate de furos esconde o jogo e fica no sapatinho Tem boi na verdade que é trabalhador, enquanto tem boi que também não faz nada Tem boi que briga até com outro boi, tem boi rocorongue, tem boi de mancada Tem boi sabido, metido a malandro e tem boi de gravata que nunca se importa Só porque ele usa a tinta e desarracha pra poder tirar Quando passa na porta, olha o boi Olha o peruca de boi Olha o peruca de boi Foi antena de televisão, ele bem que sabia mas diz que não foi Tem boi que é devagar, tem boi que é bravo e só anda invocado Tem boi consciente que sabe que é boi Tem boi que é maneiro e tem boi revoltado Tem boi que nem dá na vida que é boi Tem boi que tá sempre desconfiado E tem boi que acha que nunca foi boi Só porque pula cerca do vizinho do lado, olha o boi Olha o peruca de boi Olha o peruca de boi Foi antena de televisão, ele bem que sabia mas diz que não foi Segura o boi Olha o peruca de boi Olha o peruca de boi Foi antena de televisão, ele bem que sabia mas diz que não foi Tem boi rebelde que vive rejugando E tem boi adestrado que é muito mansinho Quando se reúne um apate de frutos Esconde o jogo e fica um sapatinho Tem boi na verdade que é trabalhador Enquanto tem boi que também não faz nada Tem boi que briga até com outro boi Tem boi mocorongue, tem boi de mancada Tem um boi sabido, metido a malandro E tem boi de gravata que nunca se importa Só porque ele usa chique de tarraxa pra poder tirar Quando passa na porta olha o boi Olha o peruca de boi Olha o peruca de boi Foi antena de televisão, ele bem que sabia mas diz que não foi Segura o boi Olha o peruca de boi Foi antena de televisão, ele bem que sabia, mas diz que não foi, segura o boi, olha o peruca de boi, olha o peruca de boi, foi antena de televisão, ele bem que sabia, mas diz que não foi, segura o boi, olha o peruca de boi, olha o peruca de boi, ele foi antena de televisão.